E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. E antes de começar, eu queria falar que o episódio de hoje vai ser sobre um dragão muito pedido, se igualando ao fogo de bala em número de pedidos e esse dragão é o Dramilhão. Lembrando que esse e todos os outros episódios do Guia dos Dragões vão estar disponíveis na playlist aqui em cima no card, beleza? E pessoal, eu vejo muitas pessoas perguntando incansavelmente aqui nos comentários coisas assim. Qual é o nome do jogo? Qual é o nome da música? E depois de ler vários e vários comentários assim, eu queria dizer pra todos vocês que o nome do jogo, a música e outras informações, todas estão aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? É só clicar ali na descrição e ler, beleza? Quem tiver interesse. Bom, então sem mais enrolação, vamos começar. Dramilhão, um dragão muito interessante que ficou bem famoso depois de aparecer na série Dragões Corrido Até o Limite e se torna bem presente devido a sua aparência bem chamativa, né? E devido também ao seu conjunto de características. Primeiramente, eu vou falar do visual dele como um todo, que aliás, esse dragão possui como cor principal uma coloração azul bem bonita, com alguns detalhes em vermelho e a região da sua barriga tem uma cor mais branca. Mas não existe só esse padrão visual do Dramilhão. Também podemos encontrar dragões dessa espécie com a cor vermelha e a cor amarela, e vimos isso também na série. O Dramilhão, como eu disse, é um dragão bem interessante e em relação ao seu tamanho, ele pode ser classificado como um dragão de porte médio. Porém, mesmo sendo de tamanho mediano, ele ainda é muito poderoso. O Dramilhão, segundo o site oficial da DreamWorks, faz parte da classe Mistério e agora, recentemente, foi incluído na classe Rastreadora. Seu design chama muito a atenção. Eu não sei se vocês sabem, mas a espécie dele é conhecida como os Papagaios do Mundo dos Dragões. E isso faz bastante sentido, porque se vocês repararem nas características dele, ele tem o comportamento de um papagaio, possui o bico curvado para baixo e coroas pontiagudas, tirando que o Dramilhão é muito famoso por simplesmente repetir e imitar qualquer tipo de fogo de dragão que ele ver. Como, por exemplo, se o Nader Mortal soltar um disparo de fogo, o Dramilhão pode imitar ele e soltar um disparo de fogo igual ao do Nader Mortal. Muito legal, né? Essa é a sua principal habilidade, e é a única e uma das mais interessantes de toda a série, porque é bem diferenciada e com uma proposta incrível. Eu acho que ele deveria ter aparecido pelo menos em algum filme da trilogia. Seria bem legal, né? Essa espécie é capaz de executar diversos ataques, o que faz dela uma espécie perfeita para treinamento. Porém, o Dramilhão tem um comportamento, pode-se dizer, que peculiar, pois normalmente é bem retraído e desconfiado dos humanos. Mas isso é meio que uma forma de segurança para eles mesmo, porque se confiassem em todos, poderiam facilmente cair em armadilhas ou emboscadas. E lembrando, os Dramilhões são extremamente inteligentes e costumam andar sempre em bandos. E quando um do bando está em perigo, eles fazem de tudo para proteger seu companheiro, o que nos leva a pensar que eles são uma espécie de dragão bem leal. Então quer dizer que um Dramilhão pode ser treinado? Sim, como eu acabei de dizer, um Dramilhão é um dragão perfeito para se treinar. Mas é claro, sempre com confiança e muito respeito. Essa espécie é bem semelhante à espécie do Picada Veloz, em relação à convivência, pois eles vivem em bandos e respeitam ao rei do grupo. E assim como os Picadas, o Dramilhão é muito rápido em terra. Mesmo podendo voar, a velocidade do seu voo não se compara à sua velocidade quando está no chão. E os Dramilhões, mesmo sendo muito fortes juntos, também possuem fraquezas. Eles são propensos a cair no controle de uma das espécies alfa, ou seja, eles podem facilmente ser controlados. Outra fraqueza é se sua cauda ficar pesada, eles ficam extremamente lentos e incapazes de voar. Os Dramilhões também são bem frágeis e sons muito altos deixam eles desorientados. E outra fraqueza, eles são alérgicos a Oleandro Azul. Pra quem não sabe, o Oleandro Azul é uma flor venenosa que faz mal para alguns dragões. Agora eu vou falar pra vocês uma curiosidade. Vocês sabiam que o Dramilhão Azul, com chifres azuis, que aparece na série Corrida Até o Limite, exclusivamente está na sua forma Titã? Muito interessante, né? O Dramilhão na sua forma Titã não muda muito comparado a um Dramilhão na versão adulta, mas suas características ficam diferentes. Por exemplo, seu tamanho, ele na forma Titã pode ser muito maior que o Dramilhão adulto normal. Nesse modo, ele tem uma cor azul mais escura, com os detalhes vermelhos em suas costas, nas asas e na cauda. Suas pontas também são azuis escuras, em vez de brancas. E após atingir esse estágio, o Dramilhão ganha uma nova habilidade. Ele consegue se camuflar nos ambientes, ou seja, ele meio que desbloqueia a habilidade de mudar a cor das suas escamas e se misturar com o ambiente, semelhante a um camaleão e a um polvo. Já em relação ao seu fogo, nessa forma Titã não muda quase nada, já que a força do fogo e a intensidade vai de acordo com o dragão que ele está imitando. Mas, antes que vocês me perguntem nos comentários, ele também possui um tipo de fogo próprio. Mas é um fogo básico, já que depois vai ser transformado em outro. Na verdade não é um fogo básico, é um fogo comum, que depois vai se adequar de acordo com a imitação. Mas cuidado para não confundir. Aí na tela está uma comparação, um Dramilhão na versão adulta e um Dramilhão asa de Titã. É só prestar atenção nas cores e nos detalhes. Antes de finalizar o vídeo, eu quero contar para vocês outra curiosidade. O Perna de Peixe, na série Corrida até o Limite, descobriu que seus ancestrais caçavam os Dramilhões e por esse motivo ficou surpreso quando descobriu que ainda existia dragões daquela espécie naquela ilha. Então quer dizer que os únicos Dramilhões existentes nesse universo estão na ilha Dramilhão, fazendo deles dragões extremamente raros e que talvez no futuro possam se tornar até dragões lendários. E bom pessoal, por aqui se encerra mais esse episódio do Guia dos Dragões. E se você gostou e quer mais vídeos dessa série, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E se você quer fazer novas amizades, conversar sobre como treinar o seu dragão, conversar comigo e muito mais, faça parte do meu servidor do Discord, o link vai estar aqui na descrição, juntamente com o meu Instagram. Para quem quer me acompanhar fora do YouTube, segue lá, arroba canal do Fúria. Também deixa aí nos comentários qual o próximo dragão que você quer ver aqui no próximo episódio. Lembrando, o mais votado será o escolhido. E antes de sair, não esquece também de conferir os outros vídeos do canal, tem muito vídeo legal. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho